Eu não tenho nem mais vontade de te deixar de castigo, que eu acho que nem isso mais você merece. Então, faz o seguinte, Jaime. Vai pra rua, vai brincar que é só isso que você sabe fazer. Não, pai. E aí, quando você estiver com fome, você pode voltar, porque não adianta pedir pra você voltar quando tiver vergonha, porque senão nunca mais eu vou te ver, né? Não fala isso, pai. A gente sempre quer ter o filho de volta, mesmo que ele só traga desgosto pra gente. Eu tô arrependido, pai. Não, não, Jaime, você tá sempre arrependido. Você não cansa de ficar fazendo besteira e depois me dizer que tá arrependido, porque eu, eu tô cansado de escutar. Eu prometo... Não, não, Jaime, não promete. Não promete o que você não pode cumprir. Você já trouxe muita... Muita decepção e muito desgosto pra essa casa aqui. Desculpa, pai. Jaime. Vai brincar, moleque, vai... Não adianta eu falar pra você ficar aqui fazendo alguma coisa que preste, porque você vai fugir, vai escapar. Então vai, vai pra rua brincar. Não, pai. Jaime, desculpa. Essa casa aqui não é... Não é grande o suficiente pra você ficar jogando bola, correndo. Então, meu filho, vai pra rua. Vai pra rua, vai, moleque. Vai pra rua. Rafael, precisa voltar pra cima. Eu falei de tudo quanto é jeito, Heloísa. Ele não me escuta, eu... Eu não sei mais o que fazer. Não chora, meu bem. Senão eu vou chorar também. Valéria, você já terminou, filha? Já. Ó. Ué, filha, você nem tocou no prato? Toquei sim, olha. Filha, você não comeu quase nada. O que foi? A comida não tá boa? Tá. Eu que não tô com fome. Mãe, eu achei que você chegou tão batida da escola, meu amor. Será que você tá doentinha, hein? Não, mãe. Eu tô meio triste, só isso. Ih, você tá desse jeito. Deve ter acontecido alguma coisa muito ruim, não foi? Ai, ruim não, mãe. Foi terrível. O Jaime pode repetir de ano de novo. Verdade, filha. Sim. Hoje a diretora Olivia pegou ele colando na prova e disse que ele repetiria. Ai, filha, eu sei que a notícia não é boa, mas também não dá pra você não comer, né? Afinal, a culpa não é sua. É? Não, mãe. É que você sabe que eu sempre fico triste pelos meus amigos. Principalmente pelo Jaime, ele é um grande amigo. Eu sei. Eu não tenho nem mais vontade de te deixar de castigo, que eu acho que nem isso mais você merece. Não fala isso, pai. A gente sempre quer ter o filho de volta, mesmo que ele só traga desgosto pra gente. Eu tô arrependido, pai. Não, não, você... Você tá sempre arrependido? Você não cansa de ficar fazendo besteira e depois me dizer que tá arrependido? Porque eu, eu tô cansado de escutar. Eu prometo. Não, não, Jaime. Não promete. Não promete o que você não pode cumprir. Jaime? Tá tudo bem? O que você acha? Seu pai te colocou de castigo? Não. Ele bateu em você? Vai te tirar da escola? Não. Já sei, ele escondeu sua bola de futebol. Não, gente, ele não fez nada. Não fez nada? Então por que você tá chorando? Porque sim, não posso. Quando nossos pais não colocam a gente de castigo, porque tão bravos de verdade. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Ele falou coisas muito piores que isso. Ele me mandou ficar na rua, brincando pra sempre. Até que não é tão ruim assim, Jaime. Eu queria que meu pai falasse isso que seu pai falou quando ele ficasse bravo. Ai, o que aqui foi? Mas dessa vez foi diferente. Ele nunca falou comigo daquele jeito. Ele tava tão decepcionado que nem castigo ele quis me dar. E nem olhar na minha cara ele quis também. Eu nunca vi meu pai daquele jeito. Me deixe em paz no meu canto. É sério, pessoal. Pode ir embora. Eu quero ficar sozinho. Jaime? Professor, o que você tá fazendo aqui? Cadê o pessoal? Eu pedi que eles nos deixassem sozinhos. Eu preciso de uma conversinha com você. Eu não sei se eu tô muito afim de bater papo. É que eu tenho certeza que é um assunto do seu interesse. Lembra daquele plano que eu comentei com você na sala de aula? Bem-vindo, Jaime. Nós vamos ficar aqui o tempo que for preciso pra ajudar você. Preparado pro nosso intensivão? Não, professora, não. Não tô preparado, não. Não vou poder. Não, intensivão, não. Extensivão, não. Olha o tanto de livro, não. Oh, 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 oh.